Pessoal, Halloween, Halloween, velho, Halloween que vai até o final de outubro e já apareceu todas as parcerias aqui que a gente esperava no jogo, né? Temos as skins de sempre, né? As skins normais aí do Halloween do Fortnite, né? O caveirão, a caveirinha, a carne sal, cadê a nossa carne sal aqui? Mas nessa temporada tivemos aí várias skins, como por exemplo, Alan Walker, Alan Wake, perdão, Alan, eu sempre penso em Alan Wake, Walker, Waker, Alan Wake ou Alan Wake, tá? Tivemos aí o Jack Esqueleto também, né? E aí no meio disso, não sei se vocês perceberam, mas veio no, veio também no meio do Halloween Transformers, que não tem nada a ver com nada, mas tudo bem. Tivemos Transformers no meio desse Halloween e pra mim o melhor de todos, né? Ele, o bicho, o cara, Michael Myers, tá? Então eu quero saber pra você aí, dessas quatro skins novas de Halloween, de parceria, né? Que a gente viu, qual você gostou mais? Pra mim, o Michael Myers é disparadamente o melhor e em segundo lugar vem o Jack Esqueleto, tá? Eu sei que muita gente gosta do Jack, então é bem possível que nesse vídeo a gente tenha divergência aí entre Michael Myers e Jack, talvez o Jack até ganhe, tá? Mas pra mim, pessoalmente, Michael Myers é melhor, tá? Inclusive por causa da picareta dele, essa picareta dele que quando você acerta o oponente e faz esse barulho, é muito forte, é muito icônica, tá? Então pra mim, eu vou de Michael Myers. E vocês aí? E outra coisa, outra bola que eu quero levantar aqui é que nesse Halloween já tivemos Michael Myers e Jack Esqueleto, Alan Wake, né? E no próximo, quem que vai ser? Vai ser Fred Krueger? Vai ser Ghostface? Quem que vai ser? Do Pânico? Não sei. Mas já dá pra gente começar a pensar, né? Qual que vai ser do próximo? Porque esses caras não vão chegar, por exemplo, não vai chegar o Fred Krueger no Natal, acho muito difícil. Se for pra vir, vai vir no próximo Halloween, né? Já veio duas grandes parcerias aqui. Se você juntar o Alan Wake, três, né? Três grandes. Ou Transformers, eu acho que foi coincidência, né? Transformers, não tem nada a ver com o Halloween. Então tivemos três grandes parcerias de Halloween nesse ano e no ano que vem. Quem será que vem, né? Será que vem o Jason? Loucuras loucas, hein? De qualquer forma, vamos pro vídeo e comentem aí o que vocês acham. Michael Myers, Michael Myers, Michael Myers. Ok. Essa skin é top demais, velho. E pra quem já viu o Michael Myers em ação, cara, é muito forte, tá ligado? Porque o Michael Myers, ele toma facada, não acontece nada. Ele toma tiro, não acontece nada. Ele toma tiro na cara, ele continua. Ele toma facada no peito, ele continua. Nada para ele, velho. Ele é imparável, velho. Incansável. Né? Ele é o Michael Myers. Ele é muito forte, velho. Não é? Ele é muito forte. Neves Jantz. Muito obrigado pelos dois meses. É claro que ele nunca foi parado porque ninguém até hoje, né? Teve oito filmes do Michael Myers. E ninguém até hoje pensou em atirar, arrancar a cabeça dele, né? Porra, ainda não... Ninguém pensou nesse conceito. Porra, se tu... Se da facada não resolve, da atirar não resolve, que tal a gente arrancar a cabeça e ver se resolve, né? Isso aí ninguém pensou, né? Porra, né? Ou quando ele cai no chão e alguém vim com uma doze e explodir a cabeça dele. Ninguém pensou nisso. Até hoje, né? Desde 1978. Ainda dá para nascer alguém que pense... Pô, já sei. Vamos estourar a cabeça dele para ver se morre? Ninguém pensou ainda, mas quem sabe um dia, né? Quem sabe aí, né? Alguém pense, né? Em atirar na cabeça. Pera. Ah, aí, ferro, mano. Só vem um macho. Valeu, macho. Mais um macho humilhado, oprimido. Valeu, macho. É, Michelle, obrigado pelos 100 bits. Michelle e Maurício. É, vamos para aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Tá. Nem preciso recarregar. Pega isso aqui mesmo. Caraca, eu já estou bem, já de item. Acho que o Jason, eu não lembro exatamente qual é a do Jason, velho. O Jason também é imortal, né? O Michael Myers, na teoria, ele não é imortal, né? Mas ele é, na prática ele é. Na teoria, não. O Michael Myers, ele só é imortal contra pessoas burras, né? Mas tudo bem. Que no caso, são todas as pessoas do filme de terror, né? Tem esse porém aí também. Então, você está na segurança da moita, né? E agora, no aberto, você faz o quê? Fica com o cu na mão? Fica. E não acerta um tiro. Tá aí, tá vendo? É assim que você faz. Você tira o cara da zona de conforto. E aí, ele cai na água e fica todo mansinho. Não é mesmo? Virou uma moça, tendo água. Acabou. É o espertão da moita. Ninguém está me vendo. Agora eu vou mirar, vou pranchar todo mundo. Ih, perdi a moita. Morri. Teve luta do Michael Myers com o Jason? Onde é que teve isso? Onde é que teve isso? Não, o que mais me irrita nesses filmes aí é tipo assim... Cara, o Michael Myers está vindo. Você está vendo ele vindo. Aí, de repente, alguém dá um jeito. Alguém dá um jeito de... Pô, derrubaram ele. Pô, conseguiram uma armadilha, derrubaram ele. Aí, ele caiu no chão. Aí, ele desmaia. Ele desmaia durante 15 segundos. Tá? 15 segundos. Um personagem tem um facão. O outro tem uma 12 e o outro tem uma pistola. O que eles fazem? Caraca, ele está indefeso. Vamos fugir. Quando ele chegou na porta, ele já está lá pronto para matar. Porra, meu irmão. Caiu no chão, arranca a cabeça. Tiro de 12. Amarra. Taca fogo. Pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Esse filme durou. O filme está desde 1978, 75. Porque ninguém pensou em atirar nele no chão, pô. No chão não vale. Tá ligado? É que nem um UFC. Botou a mão no chão, não pode chutar a cabeça. É tipo isso. Porra. Tem regras, né? Aí, fica difícil. Que nem tem um episódio que eles trancam ele no porão. Aí, ele fica entre as grades, assim, preso no porão, fazendo assim. Pô, sacanagem. A mulher tem uma sniper. O que ela faz? Vou tacar fogo em você. Pum. Aí, ele tanca o fogo. Mas eu tiro... Tipo, a mulher tem uma sniper. Se sou eu, peraí. Segura aí, queridão. Não se mexe ou não? Pô. Tch, tch. Pô. Tch, tch. Pô. Tch, tch. Puf. Puf. Quando arrancar a cabeça, eu taco fogo. Pô. Qual é, mano? Então, sim. O poder do Michael Myers é lutar contra pessoas burras. Né? Mas, é maneiro mesmo assim. Tive uma cena que ele tava no chão com 10 caras em volta. Ele levanta e mata todo mundo. Porra. Tá, velho. O dos olhos famintos, eu não tô lembrado qual é. E o Jason mesmo. O Jason é de qual filme? É o Massacre da Serra Elétrica ou Sexta-feira 13? Eu acho que o Jason é do Sexta-feira 13, né? Eu não lembro qual que é a do Jason, velho. O Michael Myers tá mais forte na minha cabeça, assim. O do Jason eu não lembro. Eu não lembro muita coisa do Jason, velho. Salve, Mamuton. Salve. Valeu, valeu, Danilo. Obrigado pelos 50. Tira, 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 tira. Muito obrigado, mano. Michael Myers e Jack comprados com meu código. Tamo junto, meu amigo. Obrigado, obrigado, obrigado. O Michael Myers é incrível. Tanto no jogo quanto em tudo. Ele é incrível. Aí, ó, Michael Maio contra Michael Maio, deu Michael Maio. O Fred Grueger flamenguista, pois é. E o Chuck, o boneco assassino? O Chuck é zoado demais, mano. Não dá, o Chuck é sacanagem. O Chuck é full memes, né, velho? Mano, tem alguma coisa errada aqui, velho. Quem tá atirando em quem? Ó! Tô falando, pô. Tô falando, por isso que eu não saí indo pra frente logo. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, velho. E aí, calabreso? Sou fã do Chuck. O boneco assassino, essa aqui é nerd, velho. Michael Maio vs. Predador? Ah, não sei, velho. O Predador morre. Michael Maio, eu não sei, velho. Mamuton acha que com a vinda do Michael Maio abre portas para Fred e Jason em Hello! Então, o Jason... Esse tiro, tiro, tiro faz muito barulho. Calma, daqui a pouco eu falo. É, mano, obrigado pelos beats. É... Ai, caralho. Perdi até o raciocínio nesse tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Meu Deus, velho. Tá, o Fred Kruger e... Tava cotado aí pra ser um... Pra vir dessa vez, mano. Fred Kruger e... O Ghostface lá do Pânico, tá ligado? A questão é... É... Pode vir nos próximos, né? Bom, já pegamos o Michael Maio, já tem o Jack Esqueleto aí. Beleza, um... Pra adulto... É bem... Se tu parar pra pensar, ó... Michael Maio, porra, adulto. Criança não sabe nem o que é isso. É... E o Jack Esqueleto, só criança sabe o que é, adulto não sabe o que é. Então, tipo... Tem um focado pro público adulto, um pra criança, tá ligado? É... Bem possível que na próxima tenha algo desse tipo, tá ligado? Bota algum personagem ali mais infantil e bota mais um brabo. Bota, sei lá, alguma coisa infantil e bota um Fred Kruger. Ou bota alguma coisa infantil e bota um Jason. Bota alguma coisa infantil e bota... É... O Ghostface. É bem capaz de botar aquele FNAF, né? Aquilo não é desenho? Aquele Five Nights at Freddy? Deve ser algum bonequinho desse do desenho aí do Five Nights também, pra criançada. E... Vem alguma coisa mais... Mais braba assim também. Tipo o Michael Myers. O Michael Myers é muito brabo, pô. O Michael Myers, ele mata qualquer coisa, a qualquer momento. Ele não quer nem saber. Tá ligado? O Predador, que é um alienígena, eu acho que tem mais... O Predador tem mais... Senso de certo e errado do que o Michael Myers, pô. Mas eu acho que é só ano que vem, velho. Eu acho que é só ano que vem, velho. O Michael Myers não tá com o Jason. O Jason. Qual que é a... Uma... Tem duas coisas que eu não sei. Como é que o Michael Myers conseguiu a máscara? Porque eu não vi os filmes desde o início, tá ligado? Eu vi os últimos aí. E... E qual que é a do poder dele, velho? Porque ele realmente é como se fosse mortal, tá ligado? Eu já senti que quando ele mata alguém, ele fica mais forte, né? No último filme, ele tá meio zoado lá. Assim que ele começa a matar, ele volta a ser o brabo. Mas no último filme, ele tá mais fraco. Claramente, ele tá mais fraco. Claramente, ele tá mais fraco. É a skill dele. Boa. Fácil. Ele pega uma máscara de uma loja? Ah, eu achei que ele tinha algum rolê. Pegou uma máscara de um ritual voodoo. Sei lá. Não. Ele é um cara que pediu um PlayStation e ganhou um PlayStation e ficou puto. Verdade. Então, mas essa... Michael Myers, não sei o que... Você mandou a história dele. Você não mandou a razão de ele ter poder, velho. Isso aí fala no filme, né? Claramente, ele tem poderes. Tá falando de um cara que leva uma facada na coluna. Facada... Três tiros no peito. Tiro na cabeça. Facada no coração. E nada acontece com ele, velho. Então, esse cara tem poderes sobrenaturais. Não tem jeito. Vamos de moitolinha. O Jason é fruto de bruxaria. Bruxaria, então. Aí, ó. O do Jason, né? O cara do Pânico, o Ghostface, também dá um tiro nele e ama, né? Agora, o Myers. O Myers é imamável. Mas eu ainda tentaria arrancar a cabeça dele, se eu tivesse a chance. Ó o cara ali, ó o cara ali, o cara ali. Tá fingindo o que tá invisível. Porra, isso aqui era o Derponce gravando um vídeo, mano. Não é possível, velho. Eu acho que isso aqui era o Derponce gravando um vídeo. Peço perdão aí, o Derponce. Cara, lá no meio da... Do... Do lago, congelado. Adeus. Adeus. O que ele tinha de bom aqui? Tava com a espada, hein? Legal, legal. Espada é bom. Venha. Venha! E o... Gulupão, velho. O Gulupão é fogo, mano. Mas a espada é bom. Venha! Aqui não é ruim, não. Peraí, deixa eu ver esses caras se matando aí. O que tá acontecendo? Quem tá matando quem aí? Meu Deus. Voou, voou, voou! Voou. Já deu pra ver que o cara é ruim, mano. O cara... Ah, falei que ele era ruim. Era pra ele ter... Ele me pegou por trás, mano. Primeira reação dele. Vou bazucar. Era só ele pegar a R e me matar, velho. Era só ele usar a R, mano. Ele podia fazer qualquer coisa. Menos dar uma bazooka. A bazooka é lenta demais, velho. Tá. Eu nem sei quantos... Quebrou. Faltam dois, mano. Carrega. Vamos até que bem posicionado, cara. Só que o cara que... Se tiver alguém na ilha, o cara ainda tá safe, velho. Ó. Se tiver alguém na ilha, o cara tá safe ainda, mano. Doideira, velho. Safe dentro da ilha, mano. Alguém usou tirolesa aí. Não sei se foi pra subir na árvore. Acho que foi subir na árvore, hein. Bom, tem um na ilha e um na tirolesa por aqui. Nessa reta aqui. É basicamente isso. Sobrou pra hoje. O da ilha eu quebrei o jump da frente, mano. Vai ter que ser pro jump de trás. Às vezes tem uns flocos de neve que parecem só um cara voando no horizonte. Mas não é. Vai ter que ser pro jump de trás. Pra lá que eu vou. Opa. Um daninho burro aqui, mas tudo bem. Não desce. Tá muito grande essa safe pra duas pessoas só. Mas aí eu e mais dois já. Vem que depois vai fechar pra lá, mano. Eu vou ficar na contramão aqui. Tá. Tá. Tchau. 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 Vamos lá. Falta um. Ele tá ali. Ali pra aquelas bandas. Esquece. Nem subiu, papai. Mostra pra ele, Jason, o poder do... Jason não, o Michael Myers, o poder do elefante do mamute. Deixa o like, fala aí qual vocês querem ver no próximo Halloween. E a gente se vê no vídeo de amanhã. Eu fui, valeu! 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 Valeu!